Hum, por onde anda Priscila Fantin? Uma baiana que conquistou o Brasil, se tornou o protagonista de Malhação, de novela das 21 horas, conquistou o Brasil e aos poucos foi sumindo da TV. Mas por que? Será que teve treta na Globo? Será que teve briga com alguém? O que aconteceu? Por onde anda Priscila Fantin? Mas você, quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha. Não esquece, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Por onde anda Priscila Fantin? Pois é, essa baiana conquistou o Brasil em 1999, virou Tati em Malhação e por duas temporadas foi a atriz principal. Ao lado de Mário Frias, se tornou um dos casais mais queridos da história de Malhação. Logo depois fez As Filhas da Mãe, foi a protagonista Maria em Esperança, foi Bela em Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chocolate com Pimenta, ela empolgou como Norma. Fez também Oi, Mundo Afora, Média Maria, Alma Gêmea, Brilhou como Serena, Sete Pecados, Priscila no País das Maravilhas, ela foi apresentadora. E por aí vai, foram muitos trabalhos. Mas desde 2015, 2016, que Priscila não aparece mais na TV Globo e chamou a atenção. Seu último trabalho foi em Haja Coração, uma participação especial. De lá pra cá, ela vem se dedicando ao teatro. Mas essa semana, ela participou do programa da Rede TV Sensacional, explicou o sumiço, explicou por que abandonou a TV e ela não descartou um eventual retorno. Segundo ela, eu faria se fizesse sentido pra mim. Há algum momento vai rolar essa conjuntura onde isso possa acontecer de novo. Ela disse no programa que hoje se dedica mais ao teatro, que gosta mais de fazer teatro do que fazer TV. Segundo ela, comecei aos 16 anos, não sabia o que queria, era um sonho que muitas meninas queriam, mas caiu no meu colo. Não poderia simplesmente negar essa oportunidade, não era algo que eu pensava em fazer. Priscila também destacou que não tem nenhuma treta com o ator da Globo, com o diretor ou com a TV Globo. Simplesmente não é algo que ela pensa em fazer no momento, mas claro, os fãs, muita gente, torce que ela volte logo a fazer novela, quem sabe uma protagonista. Na vida pessoal, ela foi casada de 2011 a 2017 com o Renan Abril. Em 2019, ela tá ao lado do Bruno Lopes até hoje. Bom, ela também tem um filho e faz muito merchan no Instagram, onde tem mais de um milhão de seguidores. E aí, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, manda seu recado. Escuta e baixa as músicas do Bloco Social, exclusivas, aqui no canal. Primeiro link da descrição. Bloco Social. Tchau, tchau.